Numa loja na cidade eu fui comprar um fogão Mas me assustei com preço e fiquei sem solução Eu queria o fogão quando ia desistir Um amigo me indicou a feira de acari Ele disse que na feira pelo preço de um buchão Eu comprava geladeira, as panelas e o fogão Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar ela na feira de acari É sim, lá em 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 acari Lá existe um barraqueiro que atende por mané Ele vende muita coisa, sempre tem o que tu quer A barraca é muito grande, nela você sempre passa com merreca Paga as filhas e o rádio vai de graça Tinha uma promoção na barraca do mané Se alguém comprasse tudo, ele dava a sua mulher Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar, é lá na feira de Acari É sim, lá em 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 Acari Já levei o meu avô pra mostrar que eu não minto Ele foi no troca-troca da barraca do Jacinto Meu avô trocou as calças, meu avô trocou o cinto Meu avô trocou cueca e trocou até o pivo Quando eu voltar na feira, meu avô quer ir de novo Ele tá tão satisfeito que já quer trocar o ovo Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar, é lá na feira de Acari É sim, lá em 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 Acari Preste muita atenção no que agora eu vou falar Se você quer transação, a cariça vai achar Se levar algum dinheiro, maloca a merreca Põe no bolso, no sapato e o resto na cueca Porque lá tem gente boa e malandro, adoidado Já venderam pra um otário o morro do corcovado Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de acharela na feira de Acari É sim, lá em 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 Acari